Fala galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo ao baterista Matheus Drumes Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo incrível como esse Sem mais enrolação, vambora pro vídeo Vambora, hein? Eu acho que ele é tradicional, mas geral de terra e a vara Que delícia A forma que ele toca é muito diferente Toca muito leve Esse prate é muito maneiro Agora dá um certo Muito bom de ver ele tocar, mano É que é muito bom Que delícia Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.